bom como é que a gente faz para manter os espaços à esquerda de uma palavra no load do click sense olha aqui a por uma questão de regra de negócio tá foi definido que algumas palavras têm espaço à esquerda isso não é um erro é uma regra de negócio a dentro da empresa e no load do aplicativo click sense por padrão ele dá um trim né ele corta esses espaços à esquerda então se você vim aqui no aplicativo padrão até salvar ele eu estou fazendo a carga do arquivo ou de palavras só coluna palavras né esse meu arquivo excel observa aqui no arquivo ou no banco de dados né que seja eu tenho uma palavra com espaço à esquerda as outras duas não têm espaço à esquerda vou até criar mais um aqui fazer esse teste ok com espaço à esquerda então eu tenho duas palavras com espaço à esquerda bom quando eu dou o load no aplicativo de forma convencional ele dá um corte nesses espaços à esquerda tá entende que talvez seja o erro alguma coisa assim e ele dá um trim na palavra então olhando aqui na carga de dados o teste o é tem dois né e o teste tem dois também só que na minha base de dados eu acabei de mudar aqui tem o teste com um espaço à esquerda e o teste o com espaço à esquerda tá pra mim manter esse espaço à esquerda na carga de dados vou vir aqui no load do aplicativo e eu preciso manter uma variável aqui no main ou na configuração que você quer antes que você não quer que tenha esse tratamento tá de espaço à esquerda então você vai vir aqui ó na no load né do script e vai informar esse valor aqui ó 7 verbatim igual a 1 com isso é o a fonte de caracteres né o char 7 do load muda e você consegue manter os espaços à esquerda tá então vou tirar aqui o comentário vou dar o download novamente e vou conferir aqui o resultado olhando a tabela aqui de resultado ó ele separou já as palavras tá vendo tem a palavra com espaço à esquerda e a palavra sem espaço à esquerda tá então ele manteve aqui o espaço à esquerda tá por conta de fins de negócio né você precisa manter esse tipo de configuração então ele manteve aqui tá se a gente der um len na contagem também vai ser demonstrado que existe esse caractere a mais existe esse espaço à esquerda tá bom então vou dar aqui ó igual len palavras vou conferir o cálculo ó sete tá vendo esse aqui tem um espaço à esquerda esse aqui não tem ó tá marcando seis tá e esse aqui ele tem o espaço à esquerda porque o teste né com cinco caracteres mais o espaço seis e esse aqui não tem tá bom então fica aí a dica pessoal espero ter ajudado foi uma das dúvidas aí que caiu no grupo de alunos tá desejo a vocês muito sucesso e até o próximo vídeo valeu